Nós temos aqui a pergunta da Soraya, ela nos escreveu, olha só a situação da Soraya, presta atenção na situação desta esposa, que é o drama que muitas esposas estão vivendo hoje, preste atenção. Sou uma mulher de 44 anos, casada 19, 3 filhos com idades de 18, 15 e 12. Então, 19 anos de casada, 3 filhos de 18, 15 e 12 anos. Nunca tivemos um relacionamento dos melhores. Ele bebia muito e no início saía todas as noites. Mulheres demais, inclusive prostitutas. Acabei perdoando até para tentar manter a família. Não deu muito certo. Hoje ele me trai pela internet, WhatsApp. Já peguei muitas conversas, sempre dando chance para ele se arrepender. Não aguento mais. Como recomeçar minha vida a essa altura e com essa idade? Me sinto a mais feia de todas as mulheres. Preciso de ajuda. Me chama atenção, ademais de outras coisas que você disse no seu e-mail, Soraya, que você se sente a mulher mais feia de todas. E sabe por quê? Claro, quem está lhe fazendo se sentir feia é o seu marido. Você sabe que o homem tem o poder de fazer a mulher se sentir feia ou linda. Não é um poder exclusivo. Não é que a mulher está à mercê do homem, não. Mas é porque você está nessa situação há 19 anos, onde o seu marido já te traiu. Já te traiu, inclusive, com prostitutas. Então você, obviamente, por tudo que ele fez e tem feito com você, você se sente uma mulher sem nenhum valor. Então isso reflete na forma como você se enxerga. E por que você ainda não teve forças para sair dessa situação, para colocar um ponto final neste abuso, porque isso é uma forma de abuso que você está sofrendo. Então você está aí com a sua autoestima diminuindo a cada dia, se é que resta alguma, a ponto de você se sentir a mais feia de todas as mulheres. E Renato, o tiro no pé aqui é o seguinte, a Soraya, tentando salvar a família, tentando dar uma chance a mais, depois de mil chances que ela já deu, né, sempre sendo misericordiosa, ela só tem habilitado o marido para traí-la cada vez mais. Quer dizer, não estou falando que você não pode dar chance para uma pessoa que erra com você, mas você tem que aprender a dar uma chance, né, porque as pessoas não sabem dar chance. Como dar essa chance? Elas simplesmente, ah, tá bom, tá bom, então você pediu perdão, tá bom, vamos começar tudo de novo. Quer dizer, como se perdão fosse resolver, fosse mudar a pessoa. O perdão tem que vir com arrependimento. Então, se quando você dá uma chance para o seu marido, você tem que falar, ok, tá bom, então você está arrependido, então tá. Então o que você vai fazer a partir de agora para que isso nunca mais venha a acontecer? Ah, então você vai deixar de sair essas horas da noite, você vai deixar essa amizade que te leva a fazer isso, você vai deixar de ter conversas com pessoas do sexo oposto, ou seja, você dá condições para a pessoa não errar mais com você. Agora, você ficar só perdoando, 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 é claro que a pessoa fica, ah, tá vendo? Eu posso continuar errando com ela porque ela vai sempre me perdoar. É, porque muitas pessoas se tornam reféns daquela ideia, eu não me casei para me separar. Se tornam reféns. E é claro, ninguém se casa para se separar. Mas acontece que muitas vezes depois que você se casa, você não tem o controle de tudo que acontece, que pode acontecer durante o casamento. E você não ter se casado para se separar, não quer dizer que a outra pessoa casou com a mesma ideia. E por causa desta ideia, em nome da família, especialmente no caso da Soraya, que está casada com três filhos há 19 anos, então ela pensa assim, não, eu não quero fazer isso com os meus filhos. Eu não quero fazer os meus filhos sofrerem com a separação dos seus pais. Mas ponto muito válido também. Porém, eu nunca me esqueço de uma esposa que nós atendemos, aconselhamos, e ela nos disse assim, Renato e Cris, sabe por que eu decidi terminar com o meu casamento? Porque um dia, o meu filho, o meu filho, de 13 anos, chegou para mim e falou assim, Mãe, a senhora vai aceitar o pai de novo? A senhora vai aceitar o pai de novo? Porque ela já vinha aceitando várias situações, tolerando várias situações. E o pior, Renato, que eu acho de tudo isso, é que a pessoa, ela pensa que ela está sendo forte. Não, eu estou aguentando a barra, eu estou segurando essa família, o que resta dessa família. Ela pensa que ela está sendo uma heroína, enquanto que, na verdade, ela não está resolvendo o problema. Não, ela só está aguentando, ela está sendo forte para aguentar, mas não forte para tomar uma providência. Quer dizer, até criança vê isso. A criança consegue enxergar outro caso também, muito parecido, onde a filha falou para o pai, falou para o próprio pai, falou, pai, por favor, vá embora. A filha, a filha adolescente, falou para o pai, por favor, pai, vá embora. Agora, você já imaginou o que é uma situação familiar chegar a esse ponto e a mãe, a esposa, não ter a atitude, não reunir forças suficientes para chegar e tomar uma atitude que a própria filha, o próprio filho, que é o último a querer que os pais se separem normalmente, mas não aguenta mais a ponto de dizer, pai, vá embora, ou mãe, até quando você vai aceitar o pai de novo? Por quê? Porque essa mulher está enfraquecida. E é o seu caso, Soraya. Você está enfraquecida. Para você dizer, eu me sinto a mais feia de todas as mulheres. Para você dizer, como recomeçar a minha vida a essa altura e com essa idade, quando você tem apenas 44 anos, é porque você está muito fragilizada emocionalmente. Então, de fato, a resposta mais rápida seria você sair desse relacionamento agora. Mas talvez não seria mais certa agora. A resposta mais certa para você agora é você se fortalecer. Porque quando você estiver forte, você então vai poder chegar para o seu marido e colocar as condições. E dizer para ele o seguinte, olha, eu aguentei 19 anos tudo que você me tem feito passar. Agora acabou. Chega. A partir de agora, ou você vai mudar nisso, nisso e naquilo, ou as coisas serão diferentes, ou então você vai me perder. Você precisa chegar a este ponto, ter forças para chegar a este ponto, Soraya. Então, para isso, você precisa se fortalecer. Nós sabemos como fazer isso. Nós sabemos como fazer isso, mas não podemos fazer através do programa. Se você vier às palestras da terapia do amor, eu tenho certeza como milhares e milhares de pessoas, homens e mulheres, têm vindo e testificado, você vai descobrir o amor próprio, vai recobrar a sua autoestima, vai elevar os seus padrões e vai ter a força para chegar para o seu marido e falar, chega. A partir de agora, ou vai ser do jeito correto, ou não vai ser mais. É, e você vai falar isso, e se ele falar, não, 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 e continuar do mesmo, porque ele provavelmente vai pensar assim, não, isso aí mais uma vez ela vai tentar me mudar, eu não vou mudar nada, coisa nenhuma. Você vai realmente se retirar desse relacionamento. Você se retira, sem medo. Sem medo, sem medo, que é um outro problema, né, porque as pessoas às vezes até falam, não, eu vou sair, eu vou separar. Aí ela se separa por uma semana, porque ela não aguenta ficar longe da outra. Por mais que a outra esteja errando com ela, ela não aguenta ficar longe daquela pessoa. Então, quer dizer, aquela pessoa que está te traindo, ela sabe que você não aguenta. Então, para que ela vai mudar? Ela sabe que você vai ficar ali. Então, quando você investe na sua força de mulher, sabe, então você vai se retirar e você vai se retirar mesmo. Aquela pessoa vai ter que correr, ela vai ter que implorar, ela vai ter que mudar para voltar ao relacionamento com você. E é isso que normalmente acontece. Quando a mulher aprende a ser forte, então ela acaba não precisando separar, divorciar e viver sozinha. Não. Ela acaba fazendo o homem lutar por ela. Porque ele percebe que se ele não lutar, ele vai perder muito. Ele vai perder. Mas no momento, ele não tem medo de te perder, Soraya. Por isso, ele faz o que ele está fazendo com você. Então, se você quer esta ajuda, anote aí o endereço. Na Avenida Celso Garcia 605, no Braz, aqui no Templo de Salomão. A palestra começa às oito em ponto. E você pode também se dirigir a qualquer outra localidade da Terapia do Amor que o mesmo irá acontecer. Inclusive, se a pessoa que talvez não pode vir à noite na palestra aqui no Templo de Salomão, nós temos dois outros horários no dia, 10 da manhã e 3 da tarde. Qualquer lugar que você for que tenha a Terapia do Amor, você pode ter certeza que você vai ouvir o que você ouviria aqui no Templo de Salomão. E aí